Os moleque estão aí no pré-jogo, galera. E agora eles têm que ganhar de qualquer jeito. Fala aí a situação do time, como que tá? Tá bom, a gente não perdeu nenhum jogo até agora. Embatamos um e ganhamos um, mas a gente tem que ganhar esse pra se participar. É só eles ganharem, né, Jorge? Não tem mais não? Já tava esquecendo o tripé, galera. Porque eu tô acostumado a andar sem tripé aí, começando a gravar com o tripézinho agora. Olha, só tem dois pés. Estamos indo para mais esse jogo, que promete pegar fogo. Viu como é que a gente é um jogador excelente? A gente saiu do jogo e já foi pro outro, mas se eu jogar seis e meia, a gente tá aqui quatro e meia. Mano, galera, pra vocês terem ideia da importância desse jogo aqui pra eles. Eles precisam vencer a qualquer custo. A qualquer custo, galera. Tem que torcer pra eles, porque eles têm que ganhar. Qualquer resultado, né? Ô, Neto, vai embora assim que pagar. Ô, Neto, vai embora assim que pagar. Ô, Neto, vai embora assim que pagar. Ô, pai, você não vai lá, pai. O cara, nós tá esquecendo tudo. Esquecemos o tripé, o cara esqueceu de pagar o lanche. Seu pai está esquecendo. Vem, vem, vem. Seu pai está esquecendo. Ah, deve estar aqui no meu chão. Tá, eu tenho que deixar o tripé. Cala lá, Camila. Cala, meu irmão. É, meia. É graça, gente. É graça. É graça. Vai com si, companheira. Olha, meu coitado. Olha, tá bem falando. É, aquela vozinha, né? Tá falando. Tá ouvindo? Alguém tá falando, certo? Não, é tipo uma voz de computador daqui, a mulherzinha. Você chegou no destino. Não esqueça de cobrar o passageiro o dinheiro da passagem. Quando acaba de andar no... No Uber. No Uberlândia. No... Tuberculão. Os caras aqui dão pouco pra lá. É, meu tio. O papai fala assim. É qualquer estímulo que a gente não faz com o telefone. Muita mão pra gente chutar. O que é 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, e aí? E aí, e aí? Não, acho que isso pode levar a gol, não pode levar muito. E aí, e aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Boa noite! 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 Boa noite!